Um tijolo põe areia, faz São Paulo sem olheiras Se tiraram do terreno, um baldio do terreno Pede café com pão, com manteiga, com bosta e da lais de amor Gobertos de ouro e prata de outro dono, de ouro a terra e natal Forasteiros de arco-íris nos fizeram incolores Falaram do terreno, cada um plantou um trigo Somos filhos de andarilhos, embaçados filhos dos confins E cuidaram delas, malagueias, fados, amados, paz, manteiga Nascem nuvens, nascem vinte feitas do marrom Crescem luzes, eu repinte feitas do limão Vivem mortes, ou vinte feitas do azuis Crescem luzes, eu repinte feitas do marrom Crescem luzes, eu repinte feitas do caminho Temos medo Temos medo Temos medo Temos medo Temos medo de ser Seu rei mandou dizer Pra todos se esconder Temos medo Temos medo Temos medo Temos medo Seu rei mandou dizer Pra todos se esconder Temos medo Temos medo Temos medo Temos medo Dizer pra todos se escolher Estão partículas viradas de um céu cinza como um céu que vive em procura Da chave neto, céu e amor Que no viado tudo chamar-te as asas do suicídio é É um, é dois, é três, é já está Fundado de esmairismo Viva a garoa Viva a garoa Viva a garoa E o sol, e o sol, e o sol, e o sol Viva a garoa Viva a garoa Viva a garoa E o sol, e o sol, e o sol, e o sol Viva a garoa Viva a garoa Viva a garoa E o sol, e o sol, e o sol Viva a garoa Viva a garoa Viva a garoa E o sol, e o sol, e o sol Viva a garoa Viva a garoa Viva a garoa E o sol, e o sol, e o sol